DJ Curvina, o maestro da putaria Respeita DJ Curvina e o filho da coisa DJ Curvina tá aí, porra Então, vamo que vamo E sem MC nem pra caralho A líder das amantes Dessa vez é pra fuder com a vida das fiéis No pique do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha das amantes Arrocha, arrocha, arrocha Com o marido delas Como o marido nasceu Como o marido é nosso Como o marido não é seu Como o marido não é nosso Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido E se marcar eu como mesmo Não deu conta eu como mesmo Tu tá marcando eu tô comendo Eu, eu, eu tô comendo Tu tá marcando eu tô comendo Eu, eu, eu tô comendo A, F, A, F, E Adorei seu marido Esculachou Maior pirocal, é Pergunta pra essa corna aí no ritmo do arrocha Pra que que ela quer que você bota pijama Mas se o marido dela prefere outra coisa Pra que botar pijama Se ele prefere um baby doll Infelizmente, sua mandada Não vou poder te dar essa moral Sua moeda amante Se filha da puta tá nervosa Simã, muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia piranha Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia piranha E aí, meu mano, DJ Curviana Mete chubo, filha da puta Então, vamos que vamos Isso aí me ensinei pra caralho A líder das amantes Dessa vez é pra fuder com a vida das fiéis No pique do arrocha Arrocha, arrocha Arrocha das amantes Arrocha, arrocha Arrocha com o marido delas O meu marido não é seu O meu marido é nosso O meu marido não é seu O meu marido não é nosso Ah, ah, que isso? Eu tô comendo seu marido Ah, ah, que isso? Eu tô comendo seu marido E se marcar eu como mesmo Não deu conta eu como mesmo Tu tá marcando eu tô comendo Eu tô comendo Tu tá marcando eu tô comendo Eu tô comendo A-F-E-R Adorei seu marido Esculachou Maior pirocal Pergunta pra essa corna E no ritmo do arrocha Pra que que ela quer que você bota pijama Se o marido dela prefere outra coisa? Pra que botar pijama Se ele prefere um baby doll? Infelizmente sua mandada Não vou poder te dar essa moral Seu amor é da mãe Se filha da puta tá nervosa Se manca Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia piranha Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia piranha Bilais samsung Não vem�ida Se afirmar Que você faz Descريce Que você fez Se afirmar Se afirmar Se afirmar Obrigado.